24 minutos, o sorteio será registrado, perdão, pelo portal Pacheu Rádio Web. A gente vai estar sorteando agora a sequência, a ordem de participação dos candidatos à Prefeitura de Carnaíba na série de entrevistas com esses candidatos. A ordem, os dias, começará na próxima segunda-feira, dia 27, então segunda-feira, dia 27, terça e quarta-feira, dia 29. A gente tem os candidatos convidados para essa série de entrevistas. O Diógenes Antônio Gomes da Silva, do PV, da Frente União com o Povo. O José Mário Cassiano Bezerro, da Frente Popular de Carnaíba. E Maria Ione Francisco de Andrade, do PR, Por Amor a Carnaíba. Aqui nos estúdios, acompanhando o sorteio, estamos com o Elzi Ferreira, da coligação Frente União por Carnaíba. União com o Povo de Carnaíba. Ele está acompanhando aqui nos estúdios a nossa ordem e o nosso sorteio. Então vamos puxar aqui qual é o candidato que participa segunda-feira, dia 27, de Carnaíba. Puxando aqui o nome, vamos ver quem abre essa série de entrevistas com candidatos. É o José Mário Cassiano. O José Mário Cassiano, o José Mário do PSB, da Frente Popular de Carnaíba, abre a série segunda-feira com candidatos à Prefeitura de Carnaíba. Tirando o segundo nome, que participará na terça-feira, dia 28. Vamos ver quem é o segundo candidato a participar. Maria Ione. A Maria Ione Francisco de Andrade, do PR, Por Amor a Carnaíba, participa terça-feira. E fechando a série, na quarta-feira, a gente tem a participação do candidato da Frente União com o Povo, Diógenes Antônio Gomes da Silva, do PV. Fecha a série com candidatos à Prefeitura de Carnaíba. Então, por ordem de participação com o sorteio realizado aqui, acompanhado pelo Eusir Ferreira, da Frente União com o Povo de Carnaíba, segunda-feira, abre a série o Zé Mário, do PSB. Terça-feira, a nossa convidada no debate das 10 é a Maria Ione Francisco de Andrade. E fechando a série, quarta-feira, dia 29, a gente tem a participação do Diógenes Antônio Gomes da Silva, do PV, da Frente União com o Povo. Obrigado. Obrigado.